Marcola vai bater 30 anos, ele vai sair? Não. Vai que no Brasil falam que a idade máxima na cadeia é 30 anos, né? 30 anos de ponta a ponta. Se ele bater 30 de ponta a ponta, ele sai. Então? Ele já vai bater 30 de ponta a ponta. Tá pra bater. Então ele vai sair? Então ele vai sair? Não sei. Por que eu não sei? Porque assim, é direito à interpretação. Então a lei é muito seca, ela fala assim, se você... Porque, ó, Marcola não tomou a pena de 30. Ele tomou a pena de 5, outra de 5, você faz a soma. Aí quando você já tá em estágio de cumprimento de pena, quando estoura... Eu tenho outro que tá no processo ainda. Estourou outro BO e sai o sentença. Ele vai vir pra cá. Então o que aconteceu foi o quê? Que toda hora que o Marcola tava perto de ir pra rua, explodia a outra. E veio explodindo e juntando. Isso que ela vai aguardando pra aquela hora? Eu acho que é time no processo mesmo. É tanta pica que, entendeu? Começa a estourar, velho. É muito processo, é muito BO.